Eu nasci sem cu Ah, não, sem cu não Logo após o meu parto, minha mãe roliquear o alcool Oh, que burro, orgulho bizarro, essa inteligência artificial aí As minhas fraldas notou que eu havia nascido com uma condição rara chamada de anos imperfurado Chamado de anos deletos Mãe, mãe, eu nasci com anos deletos, eu nasci sem cu No Brasil há boatos de que Sacha Meneghel, filha de Xuxa Meneghel, também tenha nascido sem o seu buraquinho peidante Filha da Xuxa tomou exposed aqui ainda Agora a filha da Xuxa não tem cu Assim que nasci, tive que passar por diversas cirurgias para ter meu furo reconstruído ou construído Caso contrário, eu teria apenas 48 horas de vida Meu Deus, caralho, eu não achava que o cu era tão importante assim É, tô ligado, aqui caga, peidas, faz as paradas aí, mas porra